Olá pessoal, se você acabou de chegar por aqui, eu sou a Patrícia Junqueira e aqui eu dou dicas de festas e receber bem. Tudo sobre etiqueta pra você ser uma excelente anfitriã. Então se você ainda não se cadastrou, clique aqui e se inscreva no botão vermelho pra você ficar a par de todas as novidades. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa mesa linda que eu fiz, super romântica em tons de rosa e lilás, que serve tanto pro dia das mães, dia dos namorados, um almoço, um jantar alegre, descontraído, que você quer dar um toque todo romântico. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Nessa mesa eu já estou usando o jogo americano da nossa coleção nova da loja online. Em tons de rosa e vinho com verde, você consegue fazer uma decoração linda. Servir o vinho é uma delícia, mas água não pode faltar. Aqui eu trouxe essa licoreira que vai servir de jarra de água nesse porta-jarra que é um charme. Ele completa a decoração com um suplá também de laca, todos à venda na nossa loja online. Então se você quer ter na sua casa uma mesa linda como essa, é só entrar no loja.patriciajunqueira.com.br Porque todas essas peças estão à venda na nossa loja online. Olha como você vai arrasar como anfitriã numa mesa linda como essa. Muitas pessoas me perguntam o que precisam de enxoval básico pra ter uma mesa como essa. O que eu recomendo é um bom jogo americano. Isso é fundamental pra você começar com uma mesa de muito bom gosto. Um guardanapo bonito também, com porta-guardanapo. Eu recomendo os guardanapos de 50x50 ou 45x45, que são guardanapos que dão mais vista pra mesa. E as louças. A louça que você vai servir à mesa é muito importante, tanto quanto o seu guardanapo, o seu jogo americano e o seu suplá. Então eu recomendo sempre ter peças como essas, que você mistura o branco com o colorido e você dá já uma dinâmica diferente pra sua mesa. Os porta-bolos também são fundamentais, porque você pode servir sobremesa, bolos, doces, tortas salgadas. Então é fundamental você ter no seu enxoval essas peças pra conseguir servir e fazer uma mesa linda como essa. Lembrando que se você acabou de casar, mudou de apartamento ou precisa de uma ajudinha, eu tenho o serviço de personal welcome, que eu vou até a sua casa ajudar você a montar a mesa e o seu enxoval. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inspire pra receber em casa. Afinal de contas, uma mesa linda como essa é uma desculpa pra gente ficar ainda mais tempo com quem a gente ama. Então, corre pegar toda a sua louça, improvise e faça uma mesa linda pra estar com os amigos e família. Até mais!